Donizete de Souza para a Guardiã da Notícia, diretamente do plenário Tereza Delta da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, com o vereador Netinho Rodrigues. Netinho, queria que você falasse o que está acontecendo aqui hoje. Que sessão solene é essa? Boa noite, Donizete. Prazer estar falando com você aí, Guardiã da Notícia. Eu criei a propositura da sessão solene do dia do axé. O que é a sessão solene do dia do axé? Olha o povo, está chegando. O que é a sessão solene do dia do axé? É para homenagear as religiões de matrizes africanas contra o preconceito e a discriminação e as intolerâncias em relação às religiões de matrizes africanas. Esse é o dia do axé. Dia do axé, e o que acontece aqui? São homenageadas quem nessa sessão? Aqui nós homenageamos os centros, as casas, os centros, e homenageamos o pai, a mãe de santo, o pai de santo mais velho, a mãe de santo mais nova. E aí vai. É uma festa maravilhosa para tudo isso, para homenagear as religiões de matrizes africanas com seus templos, seus terreiros, e aí vai. Quantas sessões você já realizou ou essa é a primeira? Não, essa já é a nossa terceira sessão solene do dia do axé. Olha, uma medida interessante, uma atividade contra a intolerância religiosa nesse país. Em breve, mais informações sobre esse evento. Parabéns, vereador. Obrigado, Donizete. Obrigado pelas palavras. Obrigado a todos aí e muito axé para nós. Obrigado.